Grandes amigos, hoje eu vou mostrar para vocês mais um produto da NTK Tática, que é o abafador Crest. Vem para perto que eu vou mostrar todos os detalhes. Esse é um abafador eletrônico, ele funciona assim, ele capta o som de fora, certo? E ajuda a você proteger a sua audição. Como ele vai fazer isso? Qualquer barulho acima de 85 decibéis, esse abafador automaticamente ele vai cortar o som para evitar qualquer tipo de dano à sua audição. E um detalhe interessante, você consegue ouvir com ele qualquer instrução, se de repente está no clube de tiro ou você está em algum jogo, qualquer qualquer instrução você consegue ouvir com o abafador, porque ele possui esse microfone aqui, que vai captar os sons abaixo de 20 decibéis, né? Ele vai captar o som e aqui você consegue aumentar e diminuir, trazendo ali mais conforto para você. Mas eu vou mostrar também como ele é fácil para você utilizar e também para fazer a troca e a posição das pilhas. E agora eu vou mostrar para vocês então como trocar as pilhas do seu abafador eletrônico Crest. Olha aqui ó, retira o abafador do boneco, colocou, coloca aqui, joga para um lado, esse daqui você coloca para fora, o dedo aqui levemente na parte interior, puxa, tirou a espuminha, faz a substituição da pilha. Pilhas AAA, a famosa pilha palito, obedeça as polaridades, coloque novamente a espuminha, coloque o aro e está pronto para uso. Ou seja, nas suas próximas aventuras, nos seus próximos tiros, olha, não pode faltar abafador Crest, NTK Tati. Tchau.